1, 2, 3, 4 Quero ver cantar com a gente! Meu caminho é cada manhã Não procuro saber onde estou Meu destino não é de ninguém Eu não deixo meu coração no chão Se você não entende, não vê Se não me vê, não entende Não procuro saber onde estou Se o meu vento te surpreende Se meu corpo virasse sol Minha mente virasse sol Mas tu chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse parar de chover Nos primeiros erros lá O meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas tu chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse parar de chover Nos primeiros erros lá Nos primeiros erros lá O meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas tu chove, chove Chove, chove Meu caminho é cada manhã Não procuro saber onde estou Meu destino não é de ninguém E eu não deixo meus passos no chão Se você não me entende Se você não me entende Não vê Se não me vê Não me entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se meu corpo virasse sol Minha mente virasse sol Mas tu chove, chove Chove, chove Agora eu quero ouvir Agora eu quero ouvir só vocês Que é o domingo aqui Comigo, comigo Se um dia eu Tira Mais sorte de rir Mais sorte de rir Nos primeiros erros lá Nos primeiros erros lá Seu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas tu chove, chove Chove, chove Chove, chove Maravilha Maravilha Pois é Mais uma Aqui nesse clima Bem pra namorar essa aqui Viu Seu guarda Eu não sou vagabundo Sou um cara carente Dormir na praça Ai meu Deus Seu guarda Mas nessa canal são Não vamos mais um Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Me fazendo rir O que aconteceu E de medo Olhei Tudo ao meu redor Só assim Cheguei E agora estou Meu Deus Você é a escada Da minha subida Você é o amor Da minha vida Eu me confio de olhos No amanhecer Verdade que me leva A viver Você é a esfera Na janela A briga e cantão De tão bela A esperança Que age em calor Você é a tradução Do que é o amor Tata Music Minha dor Saiu Você quem me curou Quando o mal Partiu Partiu Fim que algo Me mudou Do momento Que quis Ficar junto A ti E agora Estou feliz Pois te tenho Bem aqui Você é a escada Da minha subida Você é o amor Da minha vida De calor A viver Você é a esfera Na janela A briga e cantão De longe Tão bela A esperança Que age em calor Você é a tradução Do que é o amor Quando me perdi Você apareceu Me fazendo rir O que aconteceu O que aconteceu E de medo Olhei Tudo ao meu redor Só assim Cheguei E agora estou O meu redor Você é a escada Da minha subida Você é o amor Da minha vida Eu abri de olhos No amanhecer Verdade que me leva A viver Você é a esfera Na janela A ave que vem De longe Tão bela A esperança Que age em calor Você é a tradução Do que é o amor 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 Um arranjo Que nós fizemos Para homenagear O nosso brother Do Val Leles Bate em baixo Um retornozinho Aqui na minha voz Por favor Oi Ei 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 Aqui no side Bota no side aqui Oi Vamos sim Vamos No rock zero Um Do 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 Só vocês Aí Duval Pra você meu irmão Tchau Porque só Chorei De vida E ela Oh, oh, oh 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 Data Music Não adianta ficar Procurando um lugar Que vai dar no céu O caminho sem fim Iluminando o céu E as luz pelas da noite Sempre a mim perguntar Não adianta ficar Procurando um lugar Que vai dar no céu O caminho sem fim Iluminando o céu E as luz pelas da noite Sempre a mim perguntar Aonde está Ana Tereza O sonho de amor Ana Tereza Agora quero ouvir só vocês e a bateria A verão A verão só Maravilha Chorei 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 Porque sou assim Chorei Eu tive dó Eu tive dó Dizinho Oh, oh, oh 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 Gistar play Jiga aí Moisés Música E a galera lá no morro do salqueiro radical Tá querendo balançar A torcida do Corinthians e do Flamengo tá também Tá querendo balançar E o povo do Teste e do Chachado quer o quê? Tá querendo balançar A Bahia tá mandando pra tudo que coisa e tal Tá querendo balançar Brasileiro, vim na raça Baixa e mil se canta da massa Tão cantando até bananeira É a José, a Ju, é a Ferreira E mais ninguém me reconhece como grande cidadão Cidadão, cidadão, cidadão Ninguém me reconhece como grande cidadão Cidadão, cidadão, cidadão Ninguém me reconhece como grande cidadão Cidadão, cidadão, cidadão Ninguém me reconhece como grande cidadão Cidadão, cidadão, cidadão Tchiguitão, tchiguitão, tchiguitão É quebra de lá, é quebra de cá Querendo balançar Vou indo aqui, vou até colhar Querendo balançar Na palma da mucu, cores, risar Querendo balançar Blá, 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 blá Sai do chão, sol, sol, sol A cara da lua Lope, 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 jo, jo A cara da lua Lope, 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 jo, jo A cara da lua Lope, 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 jo, jo A cara da lua Tchou! Back to Music Vé, Tchuca Linda Senta aqui com seu petinho Vou te botar na cama E te dar um monte de carinho Eu quero um ralaqueiro Só pra te satisfazer Escute esse refrão É do jeito que eu vou fazer Vê, ei Tchuca Senta aqui com seu negão, vou te botar Tchucá Vou te botar Pisa no chão Vê Tchucá Vou te botar no colo Vou te dar muito carinho Eu quero um ralaqueiro Só pra te satisfazer Escute esse refrão É do jeito que eu vou fazer Vê Tchucá Senta aqui com seu tigrão Vou se botar na cama Vou te dar muito carinho Tchucá Senta aqui com seu negão Vou te botar Pisa no chão Só vocês Não quero mais viver Diga aí Data Music Sozinho Sou de feira ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca E enche de luz Sou de feira ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca E enche de luz Eu não posso mais viver assim Seu ladinho Polícia Eu tolo meu ouvido Eu tolo meu ouvido De brilhar Pra te sintonizar Sozinho Não quero mais viver assim Eu tolo meu ouvido 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 De brilhar De brilhar Pra me sintonizar Sozinho Não é ilha Sou de feira ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca E enche de luz Sou de feira ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca E enche de luz Maravilha! Eu queria convidar agora Vamos chamar ele aqui Alô, Duvalino Meu rei Vamos chamá-lo Dá pra lá? Data Music Todo mundo quer ouvir? Essa é pra ele, é pra ele, é Duval Todo mundo vai? Alô, Duvalino Deixe dessa onda, meu irmão Hein? Deixe de milonga, né, Messinho? Olha lá, usa! A maluquete tá querendo ter voz Ter voz Maluquete, ter voz A maluquete tá querendo ter voz Ó, Duvalino Ó, Duvalino Alô, Duvalino Alô, Duvalino E eu Deixe dessa onda, meu irmão Alô, Duvalino Meu rei Vai Deixe dessa onda, meu irmão Deixe de milonga, ó Ele é o rei das coreografias Grande beijo, Luiz Augusto Luiz Fazio Cresc Raul Fábio E é com você Vai Ah Ah Tem Evan Tem Evan écorom Colega Como Colega Door Coca E Feça Super Plan Me U Em Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Prestei muita atenção Aos olhares De cada um de vocês Nesses 7, 8 anos que a gente passou junto na avenida E tomei uma decisão Eu vou fazer 3 dias de coco bambu E também vou fazer outra declaração Eu quero arranjar uma esposa aqui Não é nem uma namorada O grande problema Pra nós homens de Campina Grande Duval disse Capilé Eu vou pra Campina pra arrumar uma mulher Eu digo Vai arrumar a mulher lá pra cá O raio que o para Deixa a mulher da gente pra gente Chega do domínio público feminino de Capilé Ele acabou de ganhar um sócio No Galvino É o assassinato! Esperando você chegar Quero me envolver nessa tua dança E na tua mansa de namorar Oh, oh, oh Mexe, mexe mais, mexe, mexe amor Puro nessa cintura eu vou Mexe mais, mexe, mexe amor Lembranças que dão saudade Nessa cidade, corpos e luz Ainda me lembro de você Oh, oh, oh Mexe, mexe mais, mexe, mexe amor Puro nessa cintura eu vou Mexe mais, mexe, mexe amor Lembranças que dão saudade Nessa cidade, corpos e luz Ainda me lembro de você Pois de bacarinho, bem de mansinho Meu coração revirou o céu Quentas nuvens, quentes, fiquei sozinho Pensando em ti, me joguei no mar No mar Vem me dar calor, vem me dar amor Tô aqui esperando você chegar Quero me envolver nessa tua dança E na tua mansa de namorar Oh, oh, oh Que mexe, 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 mexe amor Puro nessa cintura eu vou Mexe mais, mexe, mexe amor Empresas que dão saudade Nessa cidade, corpos seguros E tá me lembro de você É ouro, não é galera Pera aí, Capila O ouro, um ano de tesouro Vem na pedra do mar Pedra do mar Pedra do mar Olha aí, olha O ouro, um ano de tesouro Vem na pedra do mar Pedra do mar Pedra do mar Olha aí, olha O ouro, um ano de tesouro Vem na pedra do mar O ouro, um ano de tesouro Segura o swing Não tem lua Que passa você me amar Não tem lua Que passa você me amar Não tem cheiro de luz Nem perto de amor Não tem lua, não Não tem lua Não tem lua Que passa você me amar, não Não tem lua Que passa você me passar por mim Não tem cheiro de luz Nem perfume de amor Não tem lua, não Não tem lua Oh, menina do mar 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 Sou louco de ter luz É livre Eu só quero um pouquinho Te amar Mas se a vida me leva no calor Faço tudo que você vem Ser amor Menina do mar Menina do mar Menina me leva Menina do mar Exclusiva Tata Music Exclusiva Tata Music Nem perfume de amor Nem perfume de amor Não tem lua, não Não tem lua Oh, menina do mar 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 Oi, 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 oi Iwaza Oi, 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 oi Tata Music Tata Music Tata Music Levada do povão Não tem marmelada Sou tapaz, ó meu irmão Vem cantar esse refrão No swing gostoso da Bahia Eu guardei no pelo seu telefone Guardarei com seu nome o seu nome Pra depois do verão te namorar Olha o fácil chinê Me leva no balanço desse som que esse foguete vai pra lua Quem olha não vai mais ficar parado Hoje o asa é o rei da rua E quando a saudade bater forte no teu peito vem comigo A força da magia vai voar levando a onda com você Ai, 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 hoje vai ter amor Ai, 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 hoje vai ter amor Oi, 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 ô, oi, vê tu me leva A claridade do teu riso conquista o meu coração Eu vou, eu vou no toque do tambor Como a vida é grande no balanço do aglomor Em Campina Grande, no balanço do timal Vou te dar meu coração Alô, alô, você que curte o som Vem dançar com asa na levada do povão Não tem marmelada, solta a paz, ó meu irmão Vem cantar esse refrão Tata Music Do swing gostoso da Bahia Eu batendo pelo seu telefone Guardarei com segredo o seu nome Pra depois do verão te namorar Olha o pá Me leva no batuque Com o som que esse foguete vai pra lua Quem olha não vai mais ficar parado Hoje o asa é o rei da rua E quando a certeza bater forte no teu peito Vem comigo A força da magia vai voar Levando a onda com você Vamos lá Ai, 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 hoje vai ter amor Oi, 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 Ai, 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 hoje tem amor Oi, 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 vem dançar que eu vou Ai, 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 hoje tem amor Oi, 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 vem dançar que eu vou Me leva Aí, galera, baixem uma banda agora aqui Essa música tá no nosso próximo CD E eu compus ela aqui em Campina Grande Quem saiu no bloco se lembra dela, né? A bola é mil Eu não disse a vocês que ia botar no CD? Só que eu fiz um trocadilho Aonde se lê A vida é grande É a mesma coisa que Campina Grande Exclusiva da Camise Hoje tem amor Oi, 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 vem dançar que eu vou Ai, 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 hoje tem amor Oi, 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 vem dançar que eu vou Me leva Vamos rodar a manivela Mas eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela ela topou Sendo que aqui tá quente, tá frio Muito quente, tá frio Aqui tá quente, tá frio Muito quente, tá frio Pega no dedinho dela Pega no joelho dela Pega na coxinha dela Pega no pedinho dela Pega no ombro dela Dança devagarinho Dança da manivela Dança da manivela Comigo assim O asa arreia 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 Capiléia arreia Durval Durval arreia Durval arreia Arreia Campina Grande arreia Arreia Sai do chão, galera Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela ela topou Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela ela topou Sendo que aqui tá quente, tá frio Muito quente, tá frio Aqui tá quente, tá frio Muito quente Segura o sininho, ó Pega no dedinho dela Ó, as meninas Vamos botar do avó pra fazer a coreografia Vamos ver Se a dança da manivela Sendo que aqui tá quente, tá frio Muito quente, tá frio Aqui tá quente, tá frio Muito quente, tá frio Pega no dedinho dela Sim Pega no joelho dela Pega na coxinha dela Sobe mais um pouquinho Pega no roginho dela Pega no peitinho dela Pega no umbigo dela Assim devagarinho, meu rei Dança da manivela Dança da manivela Sai do chão Campina Grande Mas eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela ela topou Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela... Todo mundo vai! Dizendo que aqui tá quente Muito quente Pega no joelho dela, vai! Pega na coxinha, sobe, sobe Sobe mais um pouquinho Pega no rostinho dela Exclusiva Tata Music Só bem devagarinho, vai! Dança da manivela Ó o pitbull, agora o pitbull Em ré maior, ré maior a banda Um, dois, três, três No, dois, três, três, dois, três Tata News 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 Tata News